Muito importante essa parceria com o Ministério Público, o Conselho Tutelar e nós gestores públicos. Atendemos um pedido aí do nosso promotor, doutor Elton, para a gente estar disponibilizando um espaço e os alunos aqui para a gente vir fazer essa manhã, com essas festas teatrais aqui para as crianças. Hoje nós sabemos o tanto que está evoluído o abuso contra as nossas crianças. E a gente precisa estar sempre informando eles e dando esse conhecimento para eles. E é através de uma peça teatral, tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de cada um. E a gente sabe também, vice-prefeito, impossível a gente não falar sobre esse assunto e mencionar as situações complicadas que a nossa cidade passou há um tempo atrás, também envolvendo abuso contra criança e adolescente. E palestra como essa contribui muito para uma sociedade cada vez melhor. Sim, sim, com certeza. Nossa cidade é uma cidade pequena e há um tempo atrás passamos por alguns fatos que nos abalam bastante, porque são crianças. Às vezes a gente acha que acontece em outros municípios, em outras regiões, mas acontece dentro do nosso município. E nós precisamos sim dar esse apoio a essas crianças. Então, é a vida escolar, é lá dentro da escola, que muitas vezes a professora percebe, que é uma diretora, coordenadora. E aí vem o trabalho do conselho tutelar para estar acompanhando essas crianças. E nós precisamos sim mostrar para elas que criança tem que ser respeitada. O bullying hoje é um fato que acontece no meio escolar, a falta de responsabilidade com o material, com a carteira, com a sua escola em geral. A gente sabe que a educação vem de casa, mas às vezes acontece sim deles se rebelarem na escola. E o abuso, o abuso sexual também é um fato que está muito evidente. Infelizmente, acontece dentro de casa, pelas pessoas mais próximas, e elas se sentem acuadas. Então, a gente precisa dar esse apoio a todas as crianças. E eu acho que esse projeto do Ministério Público só vem agregar isso, a somar e fazer toda a diferença na vida de cada um. E a participação é feia. E a gente acabou acompanhando, ouvindo aqui, quem está nos assistindo, a participação das crianças. E isso também mostra esse interesse no assunto que está sendo discutido. Sim, com certeza. O pessoal é um espetáculo. Tem um trabalho com essas crianças de chamar atenção. A gente sabe que não é fácil você falar com as crianças para chamar atenção. Então, tem que ser bem infantil mesmo, mostrar a realidade. E através da realidade, mostrar o fato, o que pode e o que não pode. Então, está de parabéns aí todo esse espetáculo. Eu tenho certeza que eles irão acatar isso para um bom convívio, não só na família, como na unidade escolar e na vida deles, com certeza.